Talita tinha mania de dar, mania de dar Nome de gente aos objetos da casa Tam, 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 mesa era Tereza Mário era o armário Escada adornada Adá, poltrona, avó gordona Sofá, o Mustafa e o abajur Era o Arthur Rimas cócegas, dão vontade de rir Rimas cócegas, dão vontade de rir Rimas cócegas, dão vontade de rir Mais uma tarde Talita tava na sala, sentada com a mãe, assistindo TV Tindom, tocou a campainha Talita correu, foi logo abrindo a porta Antes de ver quem era, ai, ai, ai Antes de ver quem era, Talita Eram dois ladrões armados, mal encarados Empurraram Talita e foram entrando de armas apontadas Isso é um assalto, queremos joias e dinheiro E nem o pio, madame, está me ouvindo Talita agarrou-se a mãe Abra o cofre, rápido Vamos, madame, mexa-se Não quer que nada aconteça com a sua menina, não é? A mãe foi andando devagar Tirou o quadro da parede Atrás do quadro havia um cofre Tremendo A mãe mexia no segredo Nisso Tocou o telefone Deve ser o papai Ele sempre telefona à tarde Pra saber da gente Droga Se a gente não atender O pai dela vai estranhar Você, menina Atendo o telefone Cuidado com o que vai dizer Se não Talita obedeceu Alô? Talita, tudo bem? Você demorou pra atender, filhota? E o ladrão ouvindo No outro telefone Tá tudo bem, papai? Talita gaguejou E o ladrão olhou feio pra ela Talita, avise a mamãe Que o papai vai chegar Atrasado pro jantar Mais ou menos uma hora Você tá me ouvindo, filha? Tô sim, papai Você vai chegar Atrasado pro jantar Sua voz tá diferente, filha Você tá bem? E o ladrão apontou a arma pra Talita Pela o que fala, não gagueje Talita respirou Firmou a voz e respondeu Estamos bem Eu e a mamãe Estamos bem Só que um pouco preocupadas com o tio Onofre Tio Onofre? Pois é, papai Telefonar agora há pouco Dizendo que o tio Onofre Teve uma crise de apendicite Precisou operar A essa hora devem estar Abrindo a barriga dele Nossa! E o ladrão satisfeito com a conversa Fazia sinais pra Talita desligar Acabe logo com esse papo furado Ô pai, preciso ir Eu falo pra mamãe que você vai se atrasar Até de noite, papai Tchau, tchau E clock Desligou o telefone Bom, bom, bem bom, muito bom Tá tudo muito bom Agora temos tempo de sobra pra fazer o serviço Mas quanto mais depressa melhor Mexa-se, madame Vai demorar para abrir esse cofre As mãos da mãe tremiam Você, menina Sente ali na poltrona E fica bem quietinha Enquanto meu colega e eu Revistamos a escrivaninha Na sala, muito barulho Barulho de bandido revirando gaveta Clock, clock Clock, clock Barulho de desenho passando na TV Ninguém ouviu Só Talita, muito atenta Ouviu o estalinho De uma chave girando a fechadura Na porta de entrada Justamente nessa hora A mãe abriu o cofre Os ladrões puseram a cara Pra saber o que tinha lá E justamente nessa hora A porta de entrada se abriu E dois policiais avançaram pela sala De armas apontadas Gritando pros bandidos Polícia! Larguem as armas! Mãos ao alto! E aí entrou o pai Braços abertos Envolveu mulher e filha Num grande abraço Tá tudo bem Bandidos Detidos Positivo Fim da operação Mais tarde Depois que passou a agitação Calma na casa e no coração A mãe curiosa perguntou Querido, você não disse que ia se atrasar Como foi que adivinhou o que estava acontecendo? Como você chegou toda depressa? O pai piscou um olho pra Talita E desde quando nossa filha tem um tio chamado Onofre? O Onofre aqui em casa só rima com cofre E se o cofre estava sendo operado? Se estavam abrindo a barriga dele Bom, quem não entende Beijos na barriga da Talita Que filho inteligente Que ria sem parar Era cócega na mãe Era cócega na filha Era toda a família do Mustafa Era cócega na mãe Era cócega na filha Era toda a família do Mustafa Arthur com sorriso iluminado Tereza segurando o jantar A história do Onofre Como um cofre vai fechar Vamos contar Três, dois, um e clock Aplausos Aplausos Aplausos